Eu, Venâncio Mondlane, candidato escolhido pelo povo moçambicano e injustiçado pelo sistema fraudulento da Frelimo, convoquei sete dias de paralisação nacional em protesto. O povo respondeu ao chamado, mas a polícia reagiu com violência e brutalidade, causando mortes e feridos. Em resposta, o sistema da Frelimo bloqueou a internet e restringiu o acesso às principais redes sociais. Existe a possibilidade de um apagão total da internet até o sétimo dia, o dia da nossa vitória. Diante disso, deixo as seguintes orientações. 1. Hoje, terça-feira, vamos intensificar as manifestações nos bairros e nas principais vias. Até o final do dia, o país deve estar completamente parado. 2. Amanhã, quarta-feira, toda a nação deve estar paralisada e as manifestações precisam alcançar todos os lugares. 3. Na quinta-feira, dia da nossa liberdade, não esperem novas orientações. Logo cedo, todos os grupos de manifestantes nos bairros devem estar comigo no centro da cidade. 4. Exorto o povo a exercer o seu direito de autodefesa com todos os meios disponíveis, caso suas vidas estejam em risco. Não fiquem parados, façam algo para se defenderem. Nos encontramos no dia 7. Façam circular esta mensagem em todos os grupos do WhatsApp, no Facebook, por SMS e por todos os canais possíveis. Venâncio Mondlane Presidente eleito Fado pé do without you. Fado pé do.